Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando o vídeo pesado na área. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu polo, conquistei aí há um ano e pouco. Cara, e fiz a reforma dele completa. Mano, dá pra vocês verem como que tá ficando. Saiu um vídeo aí mostrando pra vocês a reforma, tal, buscando, os links vão estar tudo na descrição. E rapaziada, deixei o meu polo todo preto, mano. Esse projetão aqui é o primeiro polo que eu tô vendo no Brasil, mano. Esse daqui é o primeiro polo que a gente tá vendo no Brasil desse jeito, cara. Eu nunca vi um polo igual o meu, cara. O meu é o único do Brasil. Fiz máscara negra no farol. O bagulho ficou muito top, cara. Olha isso aqui, velho. Olha isso aí, rapaziada. O bagulho tá... Nossa, o bagulho tá muito top, mano. Muito top mesmo. Foi feita a funilaria dele, ó. Vocês podem ver que tá brilhando. Foi feita o polimento também. Se liga. Se liga na frente, rapaziada do polo. Tá braba demais, mano. Já tô no carro vlog pesadão. Paramos aqui pra posicionar a câmera. Mano, tô voltando com a câmera na antiga. E, rapaziada, a gente tá começando o vídeo pesado. Com o primeiro rolê, mano. Com o meu carro novo, velho. Eu tô muito feliz, rapaziada. De verdade, mano. Eu tô muito feliz pela essa conquista que a gente conseguiu, tá ligado? E foi difícil, cara. Foi difícil, mas a gente chegou, graças a Deus aí. Então, rapaziada, nunca desista do seu sonho, tá ligado? Tudo que você quiser na sua vida, você pode conquistar. E é isso aí que eu deixo pra vocês, mano. Então, a gente vai dar um rolezão. A gente vai pegar um pouco do trânsito aqui. Vocês podem ver aí que tá um negócio congestionado. Então, a gente vai acelerar o vlog pesadão. Vamos deixando muito like, rapaziada. Vamos bater uma meta. Será que chega 500 likes aí pra fortalecer, mano? Agora que chega, hein, velho. Tá certinho pra nós sair. E é isso aí, mano. Nossa, tô muito feliz, rapaziada. Muito feliz com essa conquista do carro novo, mano. Tá um brabo. E é isso aí. Agora que me chama o carro vlog, vou deixar a tiazinha passar ali, pai. Aquele carro vlog pesado, rapaziada. Vou agradecer a vocês aí pelo apoio sempre que vocês estão dando aí, fortalecendo a nossa caminhada. Sem palavras, velho. Ali na frente ali a gente vai pôr a câmera na cabeça. Então, vai com as duas posições. A gente tá começando com essa posição aí, ó. No banco de trás. E ali na frente ali a gente vai passar pra cabeça. E, rapaziada, mano. Tô muito feliz, rapaziada. Muito feliz com essa conquista aí do carro reformado. O carro poleira, mano. Tá lindo demais, cara. Tá chamando muita atenção. O bagulho tá tudo preto, rapaziada. Tá tudo preto. A frente tá tudo preto. Os farol. Então, cara. Nossa, chama atenção pra caramba na rua. Várias pessoas ficam olhando. Tá com pretinho no pneu também. Nossa, o negócio tá refletindo demais, cara. Tá lindo demais. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, cara. Nunca desista dos seus sonhos. Mano, vai pra cima. Batalhe sempre. Quando a gente te dá, a humildade aí você vai chegar também, tá ligado? E a tiazinha olhando. E é isso aí, rapaziada. Mano. As coisas podem estar difíceis pra você aí, cara. Mas as coisas vão clarear, tá ligado? Desista, mano. Desista. Pra cima. Você não vai lutar, ninguém vai lutar por você. Então, vai ser que eu deixe pra vocês, cara. Vai desistar dos seus sonhos. Mano, tá chamando muita atenção meu carro, cara. Você viu os moleques ficam olhando, a menininha que parou do lado ficou olhando o polo. Cara, tá lindo demais, cara. De verdade. Ele não tá parecendo o polo, cara. Tá parecendo outro carro, cara. Nossa, tá muito top. Nossa, tem uma Land Rover Velar ali, cara. A parada é linda demais, hein. Você tá doido. Então, rapaziada. Nunca desista dos seus sonhos. Independente de onde você vem. Independente de onde você quer chegar. Você vai chegar. Não desacredite. Nossa, eu tô deixando esse filho errado. Então, não desista, cara. Vai pra cima, mano. As coisas podem estar difíceis pra vocês, mas vai clarear. Com fé em Deus. Tudo vai dar certo pra vocês. Eu tenho fé nisso. A mulher, cara, que tem o sonho de crescer o canal, cara. A dica que eu passo pra vocês aí, nunca desista. Vai pra cima. No começo é difícil mesmo. Você vai estar lá com 10 inscritos, 100 inscritos, 500 inscritos. Você vai passar por um momento difícil, que você vai perder várias amizades. Muitas pessoas vão se afastar de você. Por fato das pessoas ficarem com medo de você pedir algum favor, alguma coisa. Mas, ergue a cabeça, porque quando eu comecei também, perdi muitas pessoas, muitas amizades. Falava que era meu amigo, sumiu nas horas que eu mais precisei. Então, tome cuidado com quem você chama de amigo, rapaziada. Toma muito cuidado, porque as pessoas, às vezes, é uma ovelha vestida de... É um lobo vestido de ovelha, entendeu? Então, cara, fique atento com as amizades. Procure pessoas que fazem você crescer, mano. Que te motivam a sair do lugar, da zona de conforto e subir. As pessoas que ficam felizes com a sua chegada, onde você queria chegar. Então, rapaziada, mano, nunca desista, cara. Nunca desista. Mano, persista nos seus sonhos. Persista. A única coisa que eu falo pra vocês é persistir. Pode estar difícil, mas você está começando no YouTube aí. Com nada, cara. Sem câmera, sem nada. E pode pensar que não vai dar certo, cara. Mas vai dar certo. Vai dar certo e persiste, cara. A persistência faz você se elevar no sucesso. Então, velho, é a dica que eu dou pra vocês aí, ó. Batalhe também. Pra conquistar as coisas. E eu tô muito feliz, cara. Cheguei aqui nos meus dois carros novos. Tô com o meu Voyage reformado. Aí muitos vão falar. Mas, cara. Por que carro novo, mano? Você já tinha um Polo? Você já tinha um Voyage? Rapaziada, eu tinha o dois sim. Só que o Voyage tava bagaçado, cara. O Polo também tava com a pintura queimada. Então, eu resolvi fazer tudo. Reformer os meus dois carros. E ficou novo, cara. Então, eu vou chamar de carro novo, cara. Que é uma nova conquista. Uma nova fase. E eu espero que vocês fiquem felizes também com essas conquistas que a gente tá chegando. Porque, cara. Foi difícil, mano. Chegar aqui. Não foi fácil, cara. Nada foi dado pelo meu pai. Nada foi dado pela minha mãe. Eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Dos meus sonhos. E fui e realizei, cara. Tá ligado? Bora pra casa, menino. Acho que hoje a gente vai gravar ainda, rapaziada. Mostrando meu Polo. Os detalhes. Eu vou num lugar lá pra ver. Pra mostrar pra vocês com mais detalhes. Então, fiquem ligados aí. Que vai vir vídeo novo na área. É, menino. Ali na frente ali a gente vai colocar a câmera na cabeça. Pra gravar também no ângulo da câmera na cabeça. Acho que muito esporto também. Essa posição é das antigas que eu gravava. E eu vi que vários vídeos ver o que tá com essa posição de câmera no banco, cara. Pegou muitas visualizações pelo ângulo. Muitas pessoas gostaram. Então, eu resolvi gravar nessa posição aí. Pra dar uma diferenciada aí. Pra dar uma diferenciada aí. Mas... É isso aí mesmo. Vamos parar ali. A gente vai colocar a câmera na cabeça. Pra gravar no ângulo melhor. Será que a gente bate 500 likes nesse vídeo? Então, maria a Deus, cara. Que a gente consiga bater. Essa é a meta. Vamos parar aqui, ó. Vamos tomar a câmera. É, rapaziada. Tamo com a câmera na cabeça agora. A gente vai gravar com ela na cabeça, mano. Eu acho que muitos curtem também. Então, vai ter duas posições o vídeo. Então, isso aí deixa no comentário também, mano. Se fica da hora duas posições no carro vlog. Se não. Eu vou estar vendo todos os comentários de vocês. E vou estar trazendo os vídeos, mano. Fortalece demais. É, men. Tô me programando pra soltar vídeo todo dia pra vocês aí. Tá dando certo, cara. A gente tá soltando vídeo todo dia aí pra vocês. Agora sim tá da hora, men. Muitos me falam, ah, você vai mexer no projeto do motor do seu carro. Sim, mano. Tô com um projetinho aí de colocar um filtrão esportivo no carro também. Muitos falam que muda barulho, muda desempenho. Vou estar colocando pra ver. Quero mexer nisso aí. Vamos ver como que vai ficar. Tomara que fique bom, cara. Tomara que fique da hora. Só que também o filtro, o que que acontece, mano? O filtro de carro, mano, é caro, mano. Tem aquele filtro Cayenne. Tem uns outros filtros aí grandão. É na base de 300, 200 reais um filtro. Então por isso que eu não coloquei ainda, porque eu tava com os outros projetos. Principalmente o da reforma do Polo e do Voyage. Por isso que eu não me joguei no projeto do Fills, que eu ia gastar lá uns 500 com o outro lá. Que eu ia querer um negócio da horinha, né, cara? Mas isso aí tá no projeto sim, rapaziada. Eu vou fazer em breve. E vai vir muito conteúdo ainda na área. Então eu peço pra vocês aí que... Fortalece nos vídeos aí. Tomara que esse vídeo pegue bastante visualização, cara. Porque a gente tá ralando pra caramba. Então fortalece, rapaziada. Compartilha os vídeos, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Pra receber todos os vídeos novos no seu celular. E, mano, eu tinha que passar ali na van, ali, cara. Pra comprar aqueles filetes de LED. Pra ligar o segundo farol. Das duas bolas do farol, sabe? Eu acho que eu vou voltar ali, cara. Pra fazer esse negócio aí. Pra gente tá ligando. Eu vejo muitos comentários falando... Gar, mano, liga o segundo farol seu. Vai ficar duas bolas. Os dois farol ligados. Eu vejo muitos caras me falando... Gar, faz isso aí, gar. Mano, liga os dois farol que vai ficar top. Então eu vou comprar esse LED. Pra ligar o farol. Vamos ver o que que dá, né, cara. Eu vou passar ali pra ver... Como que vai... Vou passar ali pra ver esses LED aí. Como que é. Se dá certo. Eu vou passar ali pra ver... Vou passar ali pra ver... Eu vou passar ali pra ver... E aí... Vou passar ali pra ver... Transcrição e Legendas Pedro Negri